E aí galera, vou conferir com vocês agora The Last Hit of Nostalgaia, é um jogo que foi lançado agora dia 9 de outubro de 2022, disponível para computador no Steam e para Xbox One e Series. É um jogo que foi pelo estúdio canadense Over the Moon, eles já tem dois outros jogos no Steam, The Fall 1 e 2, e agora estão indo para um terceiro jogo bem diferente dos anteriores, com outra pegada, muito mais profissional, por assim dizer. E publicado pela editora inglesa CodeSync, é uma editora de pequena para média, tem vários jogos já no seu catálogo, a gente já chegou a cobrir inclusive três deles. E é um jogo que acima de tudo é um Souls-like, tá gente? Então para quem gosta de jogos de estilo Dark Souls, é isso aí que ele vai ser. Então você tem aquela economia de estamina, a morte bem punitiva e constante, onde você perde experiência no seu personagem, renasce em uma fogueira, usa fogueira para passar de nível, respawn no inimigo, aquela coisa, todo aquele drama todo, que jogos como Dark Souls só conseguem fornecer para a gente. Só que ele tem um diferencial muito grande, ele é um jogo muito satírico, ele tem um narrador que fica tirando sarro de você o tempo todo, ele tem, ele zoa inclusive o mundo dos games como um todo, não só o Dark Souls em si, mas também vários outros jogos, faz referência, basicamente o Nostalgiaia, que é o mundo que o jogo se passa, é um mundo de jogos, como se estivesse acontecendo alguma coisa ali, algum movimento. Tem até uma questão de que ele brinca com jogos, vira um jogo de pixel, vira um jogo 3D, ele faz isso de uma forma bem legal com os filtros e tal, fica bem bacana realmente. Então esse é o grande diferencial dele, além de ser um jogo estilo Dark Souls, tem até uma atmosfera meio macabra, que geralmente é, ele brinca muito, faz um humor ali no diálogo, uma coisa inteligente ali por trás, o tempo todo, zombando o próprio jogador, zombando o mundo dos jogos de alguma forma, e isso com certeza é um dos grandes diferenciais dele. Muita gente vai lembrar do Stanley Parable, né, jogos que tem um narrador, que o narrador é boa parte do jogo, né, que introduz o jogador às situações, como se fosse um mestre de RPG narrando, né, mas ao mesmo tempo te zombando o tempo todo também. Então eu acho que o grande diferencial dele vai ser isso, o jogo só tá disponível em inglês, então tem outros idiomas também, né, mas não tem português no caso, e o narrador, a dublagem dele é em inglês, e aí quem não sabe inglês não vai conseguir aproveitar tanto esses elementos, infelizmente, né, fica de fora aí, as agendas em português também não estão presentes, então infelizmente deixa um pouquinho de fora aí, pro público brasileiro não fica tão acessível. Mas de qualquer forma, é muito bacana essa abordagem deles, não é algo tão essencial também, se você quiser ele só por ser um Souls-like também funciona, né, mas acho que 50% do jogo vai ser jogado no lixo nesse processo, né, mas os sistemas deles de qualquer forma são bem bacanas também. E é um jogo que tem cooperação online para dois jogadores. O detalhe é que assim, eu joguei meia horinha dele anteriormente, e eu não vi nenhum local, menu de cópia ou algo assim, eu não sei se é algo que vai ser dentro do jogo que você vai ativar, etc e tal, ou se é usando simplesmente a lista de amigos no Steam, por exemplo, e convidando, tá, realmente eu não sei, o que eu vi num vídeo do Dev falando sobre o co-op do jogo, é que é um co-op que você consegue jogar a campanha inteira junto, você consegue fazer o co-op até os jogadores estando em momentos diferentes da história, tá, diferente de alguns Souls-like que travam muito nisso, e a progressão é para ambos os jogadores, se não você matou um chefe, matou um chefe para ambos os jogadores, e assim por diante. E é um co-op que não é interrompido, né, diferente do Dark Souls, matou um chefe, encerra o co-op, convida de novo, não, nele seria um co-op direto, agora como que inicia esse co-op para mim ainda é um mistério, não sei se é algo que eu não joguei o suficiente para destrancar ainda, não ficou claro para mim, ou se é através da lista de amigos no Steam e tudo mais, infelizmente vou ficar devendo para vocês a informação, não consegui uma segunda chave do jogo para poder testar isso, né, então fico aí devendo exatamente o funcionamento desse co-op, se eu descobrir algum dia eu posto nos comentários aí, tá, por hora, as informações que eu busquei diretamente dos devs é isso aí, são as questões que eu já passei, mas como iniciar o co-op para mim ainda é um mistério, teve gente falando que chegou a jogar co-op e tal, mas ainda não escreveram exatamente como que caíram nele, eu não sei dizer, tá, então vamos lá, vou começar aqui, opções, então como eu falei, idiomas, né, tem vários, mas não tem português, nem português de portugal, selecionar a alva automaticamente, fechar menu, quando atacado, congelar o tempo quando atacado, isso é um recurso que eu não gosto, tá, eu desmarcaria, mas eu vou deixar um pouquinho para vocês verem, a corrida, né, para você ativar e desativar, isso aqui com certeza eu vou usar, a velocidade da câmera, brilho, esconder mensagens de network, aí aqui em som, é, progressão automática de diálogo, ou então vai ter que apertar o botão para passar de um diálogo para o outro, né, talvez, volumes, aí aqui a gente tem display, resolução, janela, algumas questões de qualidade, é, distância, v-sync, vou ativar o v-sync nele aqui, para não ter tearing, low quality mode, chega a ativar, não vi diferença nenhuma na prática, não sei, e aqui permite que você rebinde controles, então você pode rebindar controles tanto do controle mesmo, né, do gamepad, quanto, quanto do teclado e mouse, é, detalhe que assim, eu particularmente acho que jogo Souls-like no teclado e mouse é meio sofrimento a mais, né, mas é uma questão de costume também, como eu sempre falo, mas eu recomendaria com certeza ter um controle, usualmente são jogabilidades feitas para controle, né, primariamente, não, não, não deve ser diferente aqui também, então vamos lá, novo jogo, aí aqui tem o brilho, você pode até nas opções também mexer, mostrar tutoriais de introdução? Sim. Olha só. Aqui é uma criação de personagem, onde eu posso colocar o nome do meu personagem, e ele permite uma customização de personagem, gente, para mim isso aqui é uma zoeira, tá, porque eu mexo aqui e não faz nada, meu personagem é aquilo ali do lado mesmo, aqueles ossos ali, tá, basicamente um chic figure sem cabeça, e eu acho que é só zoeira isso aqui, né, que o pessoal fala, ah, todo jogo tem que ter isso, toma aí para você, não faz nada, entendeu, eu entendi o que é isso, então já, primeira grande sátira já é essa. Segunda sátira, escolher sua classe, gente, olha o nome das classes, Datajin, Formatter, Resolutionary, Sorcerer, e Randomaster. Qual que é a diferença delas? Cada uma vai ter um equipamento inicial diferente, dá para ver mudando ali do lado, né, a armadura inicial também varia, cada um tem uma porcentagem de redução de dano diferente, né, com os mais tanques da esquerda para a direita, basicamente, e os stats, atributos iniciais diferentes, né, e aí ele fala que cada um favorece um atributo diferente, tá, você vê os atributos ali embaixo, né, Vitalidade, Stamina, Equipment, Load, Strength, Dexterity, Source e Luck. São os atributos que você consegue gastar ponto quando passa de nível, inclusive, e aí o Datajin é focado em Vitalidade, Formatter, que eu joguei um pouquinho, é focado em Força, aí o Resolutionary é focado em Destreza, o Sorcerer é focado em Source, que é a magia do jogo, né, etc, e o Random Master é focado em Sorte, tá, eu acho que eu vou jogar com o Sorcerer, eu quero ver um pouquinho de magia, como é que é, às vezes é um pouquinho mais complexo, né, então eu vou testar um pouquinho ele, eu estou muito curioso para ver o Random Master também, que eu vi que tem armas de, uma arma de sorte que eu peguei, que tem atributos extras, tem magia, alguma coisa assim, eu acho que eu fiquei curioso, mas por hora, eu acho que nesse vídeo eu vou estar jogando com o Sorcerer mesmo, e já consigo testar um pouquinho a magia com vocês, aí eu clico, confirma, vamos lá. Sim, de verdade. É chamado Nostral Gaia, onde o... Espera, espera, corte, corte, corte! Foi isso a sua tela de customização? Ah, oh, o Senhor me salvou! Eu não sei o que você é, mas você não é herói, então, eu não estou jogando a intro. É, o cara zombou a própria tela de criação de personagem dele, falou que você não é um herói, então não vai ter a introdução do jogo. Reparem bem no estilo visual do jogo. Eu achei fantástico isso, gente. Olha que massa! E olha só! Olha só! Ó, você tem magia que vai danificar inimigos, a parte de pad é de dar um para selecionar o próximo item, vai consumir, check, help, menu help para ajuda, informações. Então, tá, eu estou aqui, analógico esquerdo, analógico direito, normal, acho que vai ter um tutorialzinho, vou seguir aqui. Vou lá, interagir, Lá em cima à direita é a XP, à esquerda é a barra de vida e a barra de estamina, e abaixo ali é o número de magias que eu posso castar, um negócio assim. Aí, aqui no chão vão ser os tutoriais. Right button, ataque leve, right trigger, ataque pesado. Vamos testar. Ó, esse é o ataque leve, combo de três ataques, e o ataque pesado, dá para carregar? Dá. Dá para usar o ataque pesado no meio. Estamina que não gosta, né? Beleza. Left button, escudo, e B, esquiva. Então, ó. Esquiva, rolagenzinha básica, né? Beleza. Você não anda sozinho, andamos antes de você. Volte, onde você veio. Tem uma coisinha macabra, né? Nostril Gaia, Nostril Gaia, se tornou um pouco desvendoroso, a mira, que vai ser o primeiro combate aqui embaixo. Olha o inimigo ali. Três ataques para matar. Use seu ícone heróico para curar. Começa com três usos. Vai recargar no próximo checkpoint. Use com cuidado. Tá, não perdi vida, não vou usar. Mas basicamente, esse aqui que tem três cargas é a poção, tá? Esse de baixo é a minha magia. que eu vou tentar usar. Nossa, olha o dano que isso deu. Rapaz. Vou guardar, né? Vou guardar. Y muda a instância. Nossa. Se a gente segurar um sabre, olha, rápido ainda. Vamos ver como é que funciona. Aí, dois ataques. Um cara correndo, o outro. Toma! Tem um ataque correndo, parece. Deixa eu ver. É, tem um ataque correndo, ó. Vamos lá. Três inimigos. Ó, agrei os três. É, essa é uma arma que não é muito apropriada pra multicombate, parece, né? Ai, ai, ai. Peraí. Voltar, vamos voltar. Tá lindo. Ó, caiu o item. Que deve, acho que é XP isso aqui. Ou não. Deve ser aquele que você usa pra dar XP, né? Errei. Olha, o cara caiu loucão. Tô adorando fazer isso. Tô perdido, hein? Leva pra direita aqui. Ah, aquela velha história. Se você não tá correndo, estamina acaba, né? Agreei alguém, agreei alguém, né? Cara, isso que eu tô fazendo me lembra muito de Abloom. Agra, o carinha sai correndo. Ó, o cara não me viu. Tem um item aqui, tem um item aqui à esquerda. Tem um inimigo aqui também. Dá pra andar devagarinho, ó. Pra não fazer barulho, você usa o analógico só um pouquinho. Tá, esse item aqui eu já peguei ele anteriormente. Eu sei como é que pega, tá? Não é aqui embaixo. Mas acho que tem mais inimigos aqui. Ai. Show. Tem o parry também. Além do bloco, tem o parry, que é o left trigger. Quer ver? Errei. Ó, tu viu esse slow motion que ele deu? É aquela opção lá que eu falei que eu tiraria. Caramba, ele não tá dando... Será que essa classe não faz o parry? É, acho que essa classe não faz. Sacanagem. Tomei de graça. Porque com a outra classe eu dava o... O left trigger ele dava um parryzinho. Estranho, viu? Isso é por classe ou por tipo de escudo, talvez. Não sei. Não sei explicar. Volte. Bom, vou ter que usar uma poção. Eita, o capeta ali. Vou usar uma poção. Esse é aqueles inimigos que assim, não é feito pra você enfrentar eles. Ó, tô com 21 carga de... de spell. Não, parede não. Toma. Rapaz, magia forte pra caramba. Tem uma porta aqui. Não abre. Não sei se isso aqui me mata. Pelo visto, não. Ó, tem um item aqui atrás. Memória de um NPC insignificante. Eita. Ah, essa aqui é aquela sala... Ó, peguei uma armadura. Essa aqui é aquela sala que eu já tinha passado, né? Ele até falou da poção pra mim. Gastei uma carga de poção. Tô com 21 cargas de magia. Será que essa coisa que recupera quando mata inimigo é de magia, gente? Ah, bem, é bom demais. Dá pra castar magia loucamente aqui. Errei, errei de novo. Acho que é aqui mesmo, né? Ali é o caminho que eu fui. A falta de mapa sempre me pega, tá? Na escada. Isso aqui. O que foi essa figura de esticco? E você tinha até notado como retro tudo estava se tornando? Claro que não. Foi feito de pixels. Foi parte do problema. Erba verde? Isso aqui é resident evil, cara. Tô chegando em algum lugar aqui. Aqui não tem nada. Olha o cara com duas armas. Olha! Não sei o que eu fiz. Acho que eu corri e bati com o ataque forte. É, ó. Com o ataque forte dá um pulo. E aí? Olha! Linda, hein? A daga dos ciclos, sei lá. Já já eu vejo inventário. Tô vendo nenhuma emboscada aqui não, cara. Que isso? Ah, tá. Meus cara levantando. Errei. Lindo. Ó, aqui é um lugar que eu vou conseguir cair no item lá embaixo, ó. Pra sair... Tem alguma rampa aqui que dá pra sair. Quer ver? Deixa aqui, ó. Bem legal a forma como eles usaram relevo, né? O personagem não fica com esse gráfico pra sempre, tá? Quando equipar itens vai mudando o gráfico dele pra uma coisa mais corpórea, por assim dizer. Ele por baixo sempre vai ser isso, mas a armadura vai dar um corpo pra ele eventualmente. Chegar no próximo save point aqui eu mostro o inventário. Se ele não me falar do inventário até lá no tutorial. Ó, mais item. Shuriken Code. Uma outra magia, tá? Eu abro o inventário e vejo que dá pra ver o dano que causa, né? Ai, ai, ai. Tem um cara aqui. Ai, tomei. Muito legal os inimigos que é meio papel também, né? Bem diferente do estilo visual do jogo. Você sabe o que eu acho? Eu acho que o mundo é maluco. ó, bate na parede também, não tinha visto isso ainda. E o narrador não tinha visto isso ainda. né? Algo que na outra partida eu não usei. Tentamente, um sentry simples transformou em um inimigo impossível. Um escrito para destruir a figura de esticola no site. Será que eu ataco ele daqui? Ataco! Deu pouco dano, parece. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Aproveitar essa animação lenta dele e vai tomar tudo. É bem lento uma magia pra outra, viu? Ah! Ih! Não, por favor, não recupere vida. Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Ah, lá, não me recuperou. Toma! Que bom. Não desista. Se ele recuperasse a vida ia ficar bem puto, ia perder todas aquelas cargas de magia. Ó, tem um caminho ali. Tem um caminho pra cá. Deixa eu ver cada um. Stage room NPCs only. Tá, eu acho que aqui não é o caminho. Deve ser uma sala meio extra. Depois eu vou lá. Mais um item que eu não sei o que quer. ó, peguei a chave da stage room. Tava trancado anteriormente. Mais alguém aqui? Não, né? Cadicine? Também conhecida como bonfire, né? Deixa eu pegar isso aqui primeiro. Reparem no visual. Olha que loucura, cara. Por que o diabo? Impossível. Você... 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 O que no voo é você? Ó, tem diálogos. Eu acho que não faz diferença nenhuma, tá? Oh, você não sabe o que você é ou por que você está aqui. Você quer que eu me guie? Aqui você aqui. Você é no hero e eu não sou travel brochure. Agora, eu não tenho ideia o que suas pequenas gestões eram para convey. Provavelmente rude, mas eu vou te dizer o que você é. Prova que Nostilgeia está morrendo. Bom, Bonfire, vamos lá. Level up. Aqui é onde eu vou gastar pontos. Lembrando que as minhas coisas vão escalar com Cersei, né? Bem pouco, por sinal. Equipe de item deve ser a magia que eu estou equipada, né? E right hand é a arma. Nossa, mal escala o dano da arma. Será que essa arma a nossa arma descala com destreza? Ela escala menos com Cersei e mais com destreza. Parece que é isso. Ó, New Luck Ability Unlocked. Queria saber o que é isso também. Por enquanto eu vou upar. Dois pontos para dar mais ou menos 10% de dano extra na magia, né? Eu não sei aquele limite ali em cima que está 23 se aumenta também não, né? De cargas da magia não sei como é que funciona. Gastei level 3 Return Icon Seu próprio Icon heróico vai ficar mais forte sei lá o que é isso eu não tenho ainda então tá Tether Set algumas vezes você precisa voltar atrás Tether é uma beacon atrás para fazer isso Então tá Entendi Seria mais ou menos assim eu vou dar um Tether aqui e eu vou voltar um caminho lá para trás para ver se eu deixo alguma coisa para trás senão eu vou chegar no outro bomfire e o teleporte de volta para essa usando esse botão aqui Então tá bom Falei que eu ia ver o inventário né? A gente tem equipamento inventário compendium player status e suas mensagens settings e ajuda e sair e menu principal Vamos começar aqui equipamento Então aqui são os slots slots de item e magia slots de capacete armadura arma e perna são as armaduras que ele equipa Aqui são os slots de arma mãos esquerdas e mãos direitas A parte Y para ver descrição armas escalam dano com força destreza ou Cersei e Y para mais detalhes Dano é o fator mais importante algumas armas atacam mais rápido devagar da Stagger Então tá Tipo ó o meu escudo é esse eu posso fazer dual wild aqui também Então eu vou ver na arma primeiro 98 de dano a que eu estou usando É essa aqui que eu estou usando Ela escala com destreza e Cersei Aí tem umas que causam menos dano que escalam com força e destreza Aí tem momentum E tem peso também Aí você vê com que arma escala de acordo com os ícones Mas você viu que ela parece que escala mais com destreza do que com Cersei é curioso Mas eu posso equipar um outro set de arma quer ver? Vou equipar aqui e o escudo Ah, o escudo não dá pra repetir né? Dá sim Dá sim Eita Meio bugou ali aquela hora É quando eu aperto o que? Pra baixo? Pra cima? Pra esquerda e direita? Pera aí Esquerda e direita Ó Ai caramba Spawnou a galera que esqueci Esqueci disso Tá Deixa eu voltar aqui pro start Então o equipamento é isso Aí aqui os slots O capacete não tem nada A armadura É o capacete 100% do peso Aí rola mais devagar É o fat row Tá vendo como já muda o personagem, né? Você põe uma armadura Já não parece que é um stick figure Então se você tiver full armadura talvez fique aparecendo um personagem de verdade não um stick figure Né? Acho que seja isso Até a questão de textura nas armas mesmo, né? A arma inicial ela não tem textura as outras armas já tem textura, né? E aqui Eu aposto aqui pra itens Aqui, ó Permite jogar online Então é isso aqui Então no final do vídeo tem que lembrar de apertar isso aqui e tentar usar e ver o que que é Tá? Vou tentar depois usar Ah, eu tenho outra magia aqui Que escala com destreza e Cerce É, mas não compara, né? E ela ainda é teleguiada, ó Usa acesso O acesso é a mana do jogo, né? Costão de munição Aí eu aperto Y Tem um texto de lore Se eu seguro Y ele mostra certinho A escala Esse aqui escala 2.2 de Cerce É dano Cerce Esse aqui é dano físico Essa é a diferença Escala 1.1 com destreza e 1.2 com Cerce Legal Bastante informação Diferente de Dark Souls, né? Que é bem oculto nas coisas Recupera a vida lentamente Gera memória com uso Isso aqui geralmente é assim Quando você tá quase passando de nível, né? Que compensa usar Só pra completar o level Vê Quanto que eu preciso 1.034 Então Mais 40 de XP já daria, né? Mas eu não preciso nem usar o item Só matar essa galera aqui, né? Eita Cara, o que eu fiz? Ah, eu apertei o botão errado Pera aí Olha a minha vida Olha a minha vida Cara, eu apertei tudo errado Tipo, eu esqueci totalmente do esquema de controle Eu fui apertar Eu ataca com X Depois eu fui atacar com A Nossa Senhora Aí eu pá um Cerce aqui, né? É, a arma realmente é uma porcaria, né? Deve ter armas que escalam melhor Pelo amor de Deus Porque senão É trash Tá, vamos voltar aqui pro equipamento Então já vi isso aqui Isso aqui embaixo Unas Que eu ainda não tenho Nenhumas Aí você vê que aparece a armadura ali, ó Física, Cerce, Degradation E Load Que é a porcentagem de peso que eu tô Degradation Eu não faço ideia do que seja Se é algum tipo de dano Bom, equipamento é isso Inventário Usado pra upgrade de arma Aqui é mais Consumíveis Aqui é as categorias Ele bloqueia Ele usa o botão Usa o parca-botão que é bloqueio Ele faz mesmo nessa tela É engraçado Tá, então isso Compendium Tem uma descriçãozinha dos itens Não sei Por categoria, né? Aí aqui em cima é o PlayerStats Ó, preciso de 110 De 1064 pra upar Aí ali do lado tem Insight Bônus e Lucky Bônus Então é isso Então é isso A cada X pontos A cada 5 pontos Iniciais 5, 15 A cada 10 pontos aí de sorte vai destrancando coisas extras Ó Muito bacana fazer uma classe Aquela personagem focada em Lucky talvez, né? Se tiver alguma arma que escala com sorte melhor ainda mas não vai ter Então bem interessante Bem interessante Insight Bônus Deve ser coisa que vai destrancando na história, né? Deve ser coisa que destranca na história de habilidade passiva e tal Aí tem ali Relíquias Faded Remember Young Burden Não sei o que de achar é isso Basicamente é isso aqui Suas mensagens Deve ser do Copy talvez Settings Esse é menu e Help Ajuda básica do jogo é isso? É Aí o analógico aqui vai andar entre eles Presos Seguria Y Morra Volte pro último Beacon Combate Momentum Armas com alto Momentum Vai dar Stagger Errinho de grafia Shield Block Rebuff Bloqueia no último momento pra recuperar Estamina perdida Deflect De Deflact pra dar Stun Fale Deu Continuidade com Repost Acho que é Repost Tá errado Errado também É muito erro de grafia aqui Estabilidade de escudo Garante mais ou menos uso de stamina quando defende Peso Penalidade se você passa acima de 70% Não dá pra saber nesse caso se tem vários Shears 25% 50% 70% Não sei Ou se só a partir de 70% que é problema Pela descrição dele parece Acesso Gosto de magia 20% Estou com 21% Então é tipo um item consumível mesmo que você vai jogando ali quando você usa que ele recupera da stash Bom eu falei que eu ia naquele outro caminho primeiro Cara eu tô cego esses inimigos se camuflam no meio das coisas e tá vindo um monte olha os caras quebrando as cadeiras velho Tive que fazer isso porque Ae Ae Bom falei que eu vou Cadê a posição é esse aqui né Aquele cara eu vou deixar ele ali por enquanto Já matei ele uma vez tá bom Eu falei que eu ia entrar nessa sala aqui Esse cara tá batendo ali velho Olha ele ia dar um ataque carregado também Cara tem o bichão atrás de mim Tem o bichão atrás de mim Aproveitar que ele tá fazendo isso e vou castar magia eu tô nem aí Tá acabando a magia hein a mana Ai Tomou Toma Toma Minha mana foi toda pro saco já Ó tem umas coisas aqui Lembre de ocasionalmente errar Lembre de sorrir enquanto você se soqueia Aqui abre Aqui não Aqui também não Ó tem chat também Cidade do NPC Ah tem uma escada pra descer Interajo com A e aperto B e faço esse movimento lindo Ah tem dois bichos Vou tentar agrar um por vez Deu Tive que usar o bloco Ele é bem ligeiro né Ai É eu tive a impressão que eu perdi vida mesmo assim né Tentando poupar mana sangue de nostalgia Mistério hein Ah olha a porta aqui Bom aqui eu já tinha vindo naquela hora É só que vai estar com os inimigos tem que lembrar disso né Vai estar cheio de inimigo aqui agora Será que dá pra voltar rápido ali não né Tem que achar escada né voltar tudo Tá poupar mana Tá Tá indo né Escada escada Bicho aqui tem Esquecem música também Shield Dark Souls né Ai 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 Tomei de graça Dois inimigos Dois inimigos Olha minha estamina velho Cadê a posição acabou? Não acabou Perigoso hein Inimigo aqui Fiquei com medo de cair Vou ter que usar magia pra ser seguro né Eu queria ficar forte pra uma magia matar mas eu acho que eu não vou conseguir tão cedo não Loucão loucão Vambora Essa vida sem poção é dá medo né Será que o bichão vai tá lá Não já matei ele Bom gente Mais um save e continuar já vai ser chefe ali na frente já pelo visto Sempre tem um save and de chefe no geral né Pra não ficar tão puto da vida no Dark Souls Não sei se vou ter passado mais algum nível Mas um nível vai ter passado né Mas 100 XP eu passo de nível Deixa eu ver se eu consigo usar item pra pegar 100 XP 250 que menos dá Um consumível que que aplica dano de service na arma Como é que usa Deu né Bom vamos lá Ó vai ter mais um item aqui Seja nosso herói Ah tem duas opções ó quando você quando você fica num lugar que tem dois locais de interagir o D-pad você consegue alternar entre eles Legal Assim ó direita troca de arma esquerda troca de escudo Legal Sabia que era assim não Tinha que trocava o set junto Memória sagrada Você não não é benção 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 Não O herói foi rejeitado Espírito do Heroísmo Precisa de fazer tudo isso? Ó, dei um staggerzinho Ai, 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 ai Nossa Nem metade da vida, gente Caramba, que movimento chato Pula de novo, ai, agora não pulou O que eu esperei não pulou Sai, capeta Ai, ai, ai Meu Deus, que demora pra levantar Deu? Deu Quase morto o combate Quase morto o combate Como eu falei, vão ter outras referências de jogos mesmo, né Espalhadas nele Dá na mão Não sei o que que é isso Escuro inspiração É isso Você conseguiu Essas mensagens desse tutorial Vão a parar É um jogo de mistério Né, o que é você O que aconteceu com esse mundo O que esperam de você Não vamos dar essas respostas Você pode descobri-las Estilo Dark Souls, né Tipo, se vira aí Vamos ver o negócio de escudo Tem como desequipar Tem, né Melhor, porque não quero alternar Ó, ele pesa bastante a mais Dá mais estabilidade Defesa física 100% Deixa eu ver É, o roll tá bom ainda Deixa eu ver quanto ficou o stat de roll aqui De peso Não tem peso aqui Tu cego? 68% Por 2% não ficou Pesado Nossa, olha isso, cara Uma coisa bem Pixelzão mesmo Engraçado, né Ai, você vê como o escudo é mais legal Essa parte eu não vi Bom, dois caminhos Vai abrir aqui ou ainda não? Não Imaginei Só pra dar certeza Chefe? Inimigo? Ou não? Não, né Ó o mundo de novo mudando Maravilhoso Olha o mundo de novo Um herói Sim Ou mais O que você não sabe Lembra do que foi Mas não despreze O seu toque Nesse Aquela Bleda que você Escarrega Tramina 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 Não sei o que ele tá falando Inventário Tá falando Do Isso aqui Ó Então basicamente é isso É Quem me segurava Me enfiou No coração de um homem velho É isso? Aí eu clico aqui Lembrar Transformou ela Spin slash Custa dois E de momento Um pouco o dano Ah Aqui que ganha aquele bônus Insight Fazendo isso Legal, hein Então basicamente É uma coisa que te faz Explorar no jogo Também, né Pra ir destrancar A habilidade dela Interessante Interessante Tipo um puzzle, né Pra você resolver Tipo dessa aqui, ó Um construto Onde o tempo Era mantido Dentro do tempo É uma torre de cronomancia É Aí eu vou chegar lá Vou conseguir dar o Remember nela Interessante Interessante Ó, esse item Volta pro último beacon Bastante fala Alguém abriu porta Essa porta Abriu Eita Abriu Abriu Isso aqui Abriu Isso aqui Vou dar um Level up aqui Epa Que que é isso Olha, ele fala Você tem um item Que pode ser lembrado Aqui Aplicado, né Não aumenta nada O dano Da arma Aí tem o lance do peso Tem o lance de estamina Vida A vida aumenta até bem, né Vou continuar Só no Cersei Loucão Não sei se é bom Mas tô fazendo Deixa eu ver o negócio Do Ah lá Aumentou minha vida Esse bônus de insight O próximo bônus Com mais um item Aumenta Defesa crítica Legal Escadas aqui Então eu tenho a princípio Três caminhos Um que desce Que é este aqui E tem uma porta E Só E outros dois lá em cima Pelo menos dois E Que que é isso Mensagem Deixa eu ver aqui Que que é essa mensagem Que é mensagem Será que algum player Que deixou isso? Tipo Dark Souls Isso? Ou é de Do próprio Dev Fingindo ser um jogador Deixando mensagem Não sei Ah tem mais mensagens Aqui Acho que deve ser De jogador mesmo Vamos lá Epa Será que consegui equipar isso Sem ficar pesado? Eu não aguento mais Esse gráfico Desse jeito Esse personagem Cara Vamos ver se dá É bem mais pesado Nem a pau Vai passar o peso Olha a rolagem lenta dele Nossa senhora Vamos só colocar Só pra ver Olha lá Só que é uma armadura Que ainda tem muita coisa varada Muita coisa pelada Então Fica estranha Mas essa rolagem Aqui não dá Olha cara O finalzinho dela Pior Peladão mesmo Peladão Negócio de jogar pelado Aí tem uma porta aqui Trancada Então o caminho É só ali mesmo E assim Em um homem A figura da velha Ele levantou seus fracos Limbos Para limpar Puxar A jornada do herói A perda do herói Para seus píxeles Seria uma espécie humana Ó Bloqueia 100% Do dano físico Agora Sem perder Vida Aí é fácil Né Aí dá pra jogar Mais na defensiva Conta esses inimigos Mais fraquinhos Não precisa usar mana Mas ali realmente Eu fui apertar O A Para esquivar Até agora Estou me acostumando Ó Ele está falando Para ser curioso Para cortar caminho Aqui Não faz sentido Seria só para cair Em cima dos caras Né Seria para cair Em cima deles Deixa eu ver se a magia Vai agrar os dois Ou só um Agra os dois Precisava saber né Ó Cinco de magia É bom ser mago Nesse jogo né Parece que Recupera bem fácil Inimigo chato É esse inimigo chato Nem vi o que ele faz Ele só levantou os caras né Bate Esperar a estamina Bem de boa Esse escudinho aqui O jogo virou Até apareceu um cara Que dá dano mágico né Eu não poder bloquear Dessa forma Tomar um dano Sem saber Ah tá Esse aqui são inimigos Tá Os inimigos meio que Somem no cenário né Olha cara Eu tentei dar um bloco Sem mirar Não deu Pegue sua quest E saia E o cara Tá bem Não morreu Tomou um carregado De uma mão Não foi de duas mãos Também É melhor fazer isso né Tá mais seguro E tem a frente Olha esse lugar velho Que desgraça é essa A frente aqui dentro Que desgraça é essa Bom tem um relógio Deixa eu ver se é o lugar Da adaga Cria mensagens Olha esse item Cria mensagens Não a adaga Tá Tá sossegada Não é aqui Não está estável Fica mudando né Ah lá Ela fica mudando De Tem algum item Que estabiliza Isso depois Alguma coisa assim Esses locais Nessas portas Que eu não consigo abrir Se for isso É um metroidvania né Se tiver como voltar Esses locais Pra Perdi vida Uma queda de mínima Ali Ih Me viu Não Me viu Me viu Já vi um save Aqui né Dá pra fazer Um mensagem Get good De cara Olha essa luz Fiz errado Pera aí De novo a luz louca Esse mouse no meio Que não está entendendo Daninho de nada Ela só quer uma arma Que escala com Cersei Só isso Escala bem com Cersei né Então caminho pra cá Que é meio bizarro Aí tem Eu não terminei Explorar ali né Ainda não vi um vendor também Olha que legal Essa arma Deixa eu ver Ah ó Tem que ter 9 de força E 1 de destreza E 5 de destreza Pra usar Então nunca vou usar É bem legal Shovel Knight Bom Antes de tentar ir ali Eu vou Explorar aqui Cadê os inimigos Perdi vida Ele tá dando mágico Será Amigo Tem muito Essa alcarinha ali Na frente Gigantesco Eu vou pegar esse item Lenda da independência Tem um caminho aqui Tem isso aqui Olha a descrição Da casa Ó Acabou a minha estamina Eu tomei bonito Morrer antes Pronto Mais alguma coisa Aqui pra explorar Ali é onde eu vim né Eu vim dali E virei ali É isso Aqui não vai ter mais nada São dois caminhos Pra eu ir né Ou aquele lugar Do lado do save Ou aqui dentro Esse que é um inimigo chato Que eles falaram Ai 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 A chance de eu agrar Mais inimigos aqui É enorme né Pera ai Gostei interromper ele Foi no segundo ataque Interrompeu Se não tomava Que a arma rápida É assim mesmo né Não tem muito impacto Um elevador Isso aqui É Não dá ainda Tá macabro hein Vai cair Vai quebrar Não Esses get good São ótimos Não serve pra nada né O que é isso aqui Nada Gostei Olha Bonito hein O que foi isso? Alguém jogando bomba? Parece Toma De repente inimigo rápido Dente machado Não Não vou usar machado Dá medo hein Ah isso aqui É ó O dano dele passa um pouquinho mesmo Deve ser um pouquinho mágico né Não é 100% físico Isso aqui Gente longo alcance Ih Você não importa Tá dando medo Tá dando medo Tá dando medo Lembre paciência Também não é aqui Nossa Cara Tá no caminho certo Será? Tá muito longo né Pra um caminho secundário Nostálgia Nostálgia O que que é isso? Layer code? Não entendi o que que foi isso não Eu posso cair aqui Zero de dano Olha onde eu saí Olha a coisa ali em cima Em cima do telhado Ó o inimigo aqui Hit kill rapaz Hit kill rapaz Tomou hit kill na magia Ó aqui eu posso cair só aqui Mas não tem Tem um item aqui ó Não dá Não dá pra cair Eita O capetão ali na frente Ó o cara com escudo Com uma vassoura Sei lá o que que é É uma vassoura Ele bloqueou rapaz O que que você faz? Além de bloquear Ele me bloqueou Ele me deu um parryzinho também Ó mais um relógio Aqui deixa eu ver Cara quem que tá fazendo isso? Ó um item novo aqui Ó um item novo aqui Ó uma magia É tipo É uma magia Jamais imaginaria Usado pra upgrade de arma Usado pra upgrade de arma também Runa Ah já tenho uma runa também Pô Duas runas Aumenta a região de estamina E aumenta a chance de crítico Beleza Bom design de jogo A frente Casa Aí tem umas artes de pixel Na parede É um negócio meio bizarro mesmo Cara eu não quero me ferir em lugar nenhum Olha o cara ali Eu só queria Salvar Sabe Jogo assim Que hora que eu vou salvar Que hora que eu vou salvar Ele vai agrar a galera Eu tentei bloquear Mas tava no meio da animação Ele não cancelou a animação Um dodge ele cancelaria né Fiz errado Quis poupar a estamina E me ferrei Memória de um NPC importante Tem uma porta ali Vou pegar os itens aqui Olha Eu tô ficando chateado né Olha Como é que o cara colocou o negócio aqui Ah ele caiu dali de cima Bom Vamos dar uma olhadinha na armadura Não sei que não vou poder usar Por causa do peso Mas Nossa Até com capacete Esse Ah lá Não entendi a referência não Mas tá valendo Mais pesado ainda Que o anterior Cara Tá louco 83 Não dá Bem no limite Já de 70 né Tirar esse item daqui Tá me atrapalhando Tira esse aqui também Por enquanto Depois eu Eu lembro de usar ele Vou tentar chegar no chefe a mais Só e matar e tá bom né Se eu conseguir já é muito Lembre de se Lembre de atrás Olha Lâmina da entropia 10 de destreza pra usar E ela escala Com o Cerce Eu não consigo usar O item sem ter o stat Não consigo Tomara que tenha um save aqui Cuidado com inimigos Ah isso é chato hein Vai Vai de novo Vai de novo Olha mais inimigo Olha no meio da animação dele De voltar pra trás Consegui Finalizar Então o negócio É tentar não interagir Com a estátua Porque com certeza Vai ser um chefe né Epa Cadê o save né Estou perguntando isso Cadê o save Não tô vendo save Aqui perto Tem algum save aqui Gente Pelo amor de Deus Talvez Uma parede quebrada ali Foi heróico Uma pequena Inperceptible Forgot Fragment Tanto Muito Foi Forgot Olha Uma parede quebrada ali O que foi isso Ai Perigoso hein Olha o noob Olha o noob Olha o noob Olha o noob Última cura Ah é Não acabou Ah cara Dois ataques Não quebrei A animação dele Faz sacanagem Geralmente Tava quebrando né Eu não tenho mais cura Olha isso O que que é isso Não é daqui Fazer me instante De dropar item melhor Legal Ou mais chance De dropar item Jurava que ia sair Um bichão Dessa parede Cara Jurava A gente tá muito cedo Pra isso ainda né Olha o relevo Me ajudando Cara Três ataques E não quebreia A animação dele Não tá estável Ó Todas essas paradas Que não tá estável Você pensa Você pode talvez Voltar aqui depois né Cadê o save Lela da independência Olha isso Cara Só quero um save Não tô pedindo muito Um mata Um mata Um mata E ó Faz tempo Que não recupera Mana né Olha os inimigos Levantando Terceiro ataque É bem demorado Tem um atraso Bem longo Tem alguém aqui na frente Espero que não seja inimigo Se não ferrou Tente atacar Ele tá pedindo Pro mato Machucar ele Eu acho que é furado Ah não Cara Agora vem a questão Vale a pena Tentar Bater nesse cara Malvado Desse jeito O axã de dar ruim Né Eu tô sem cura Eu não vou arriscar Gente Me desculpa Tenho muito a perder Se chegar no save Eu fico corajoso Aqui eu tô bundão Olha mais um set De armadura Cara É mais leve A armadura é mais leve Que eu peguei até agora Mas é pesada ainda Luva mais leve É que eu tô muito no limite Já do peso Né Não O meu load tá 41 agora Será que é porque eu tirei O segundo escudo? Deixa eu ver Não Não sei porque Que o peso tava daquele jeito Estranho, né Ah Eu tirei até isso aqui É Ah Eu tirei até isso Dá pra fazer essa loucura Mas não compensa Porque ele pesa bem pouquinho E dá uma resistência, né Foi isso Eu tirei até esse aqui Que é invisível Que susto, cara Jurava que ia estar com peso Tá bom Vambora, vambora Tem mais alguma coisa pra cá Savezinho Que é bom nada Cara É muito gigante Essa fase Pra mim tava do lado do chefe Sabe Falei Ah, vai ter um save Não, não tem Tristeza à frente O que foi isso, cara Uma vaga que explodiu Na minha frente Vai correr? Não vai não Olha, tiro Perdeu a mira Que o cara correu Ele me lorou aqui Porque tem inimigos ali em cima Ah, não Ó Alguém me acertou Aqui eu vou pegar eles por trás É isso Ah, esse é o carinha Que lura todo mundo, né Deixa eu tentar Burstar ele Não vai dar pra matar Dois de mana Sem Sem vida Sem mana Tá difícil, hein Sofrido isso aqui Nossa, cinco de mana Eu não sei de onde o cara Me soltou O explosivo Aquela hora Não tô conseguindo Agrar ninguém Cara, cadê o save? Será que tinha um ali embaixo Eu não peguei Não sei, né Ó E aqui dá pra voltar, né Parece Só que não tem aquele chute De poder voltar aqui depois Entendeu? Então Dá ruim aqui, hein Olha esse cara Loucão Anti-hero pothead Cara, referência do Ah Já entendi Referência do Let me solo her O jogador lá Do Elden Ring, né Eu acho que foi isso Sola Malenia Alguma coisa assim Vou ter uma escada Não tem mais nada Não Não Fizou magia errada, velho Duas magias Caramba Cadê essa fogueira? O que é isso? É inimigo? Não, né Não Dá pra pegar alvo no inimigo Memória de um NPC De boss De zona de boss Golly gosh Look at you You Neat I'm the reservoir of pain It's difficult to know Who you control Cryptic old men Who can't remember Their lives And nobody telling You've been left To figure things out So Nostalgiaia Was a gonos Where heroes would journey Suffer a bit These new stories Were inspired But heroes quit They grew obsessed With me And without New inspiration Anywho If selfish heroes Won't give themselves Back willingly Then Nost Sais All you gotta do Is I can't believe Nobody That must have been real The first great one Chokes Nostalgiaia From the depths Of all you gotta do Like that Bota Bota na bunda dele Cara Eu só quero um save É só isso Tipo Eu pulei um chefe Ali atrás É isso Estão dando demais Aqui Aqui o save Agora eu posso fazer A loucura De salvar Aqui Lá no boss Vou pegar os itens Aqui primeiro O que é isso que eu peguei Monóculo Não sei o que é Ó Olha Ela tá tremendo Não é Peraí Item Calibre da memória Lembrar Eu vou gastar XP Pra Liberar Ela Ó O dano foi pra 103 Deixa eu ver se eu consigo Equipar ela Segundo slot Como é que eu usei skill Não sei como é que eu usei skill Eu ainda não vi o item que eu peguei a mais aqui Esse aqui Item especial Não é equipável Então vamos lá Cersei Ó Aumentando Não tá aumentando o dano da arma Como se tivesse o cap né Tipo Se toda arma de Cersei Também for de destreza Eu vou ter que aumentar a destreza A verdade é essa né Porque A não ser que eu ache uma arma que é só de Cersei Talvez ela tenha uma escala melhor né Caramba Aí posso aumentar o negócio de peso Pra usar uma armadura melhor também né Até pra não ficar tão feião assim É tudo útil né Se eu colocar Se eu colocar Três pontos aqui Eu já consigo Equipar alguma coisa aqui Talvez 70 70 Ainda não tá lento Ficou 70 exatamente Beleza Vamos fazer Você vai fazer loucão Cadê os negócios XP aqui Precisava fechar né Mas tá bom Vou usar tudo Tudo que eu tenho direito Tudo que eu tenho direito Um level É só porque sou estética gente Vamos gastar ponto Pra ficar bonito Bem armadura Dark Souls Essa né Faltando uma relíquia importante Pra usar ali Ele falou que tem um item bom Adiante Vamos lá Vai cair no chefe É isso? Olha o elevador aqui É eu teria que usar o elevador Pra descer Eu posso subir aqui Com o elevador de novo E eu deixei umas coisas pra trás Ali no final né Vai descer mais Ou vai subir Tá falando que eu tô com uma arma nova né Vou estranhar os ataques Ó Você vê que o primeiro ataque é reto Segunda curvo né O grandão Não peitei da outra vez Porque tem um item ali atrás dele Deixa eu ver se eu mato ele Ai 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 Tá de sacanagem comigo O grandão não entra Ah ele teleporta Ele tá de costa Deixa eu ver Ah não acredito cara Jurava que não ia tomar Aí mais itens Aí vai ser a armadura mais leve Quer ver? Aí Toma Super leve Eu nem precisava ter gasto Essa é a armadura que eu devia estar usando Ela aumenta um pouquinho A coisa de magia A defesa de magia né Ah cara Tá de sacanagem comigo Eu tô com 57 de peso Acho que dá pra aumentar Talvez melhorar os outros né 59 62 62 62 64 É pra essa aqui Precisa de Passou por um Um nívelzinho É suficiente pra usar Sem calça? O que eu fiz aqui? Nossa é feia né Essa calça É só nas pernas Aí passa o peso Pera aí Vamos ficar bonitinho 73 Passou 71 Vamos assim Tá bom A verde eu coloquei Só pela estética né Nem sei se ela é boa Deixa eu ver É boa A resistência física é boa Mas é muito pesada né Só pra sumir As perninhas de osso Que eu fiz Acho que eu vou assim mesmo Eu já usei uma cura É isso? Já usei uma cura né Aí eu lembro que tinha Dois locais por aí Aqui ó Tinha Tinha um save Bem ali ó Pera aí Tô indo errado né Deixa eu tentar voltar Lá em cima Se dá Diz que dá Acho que não é pra voltar Aqui não É aqui mesmo Já vou dar um save De novo aqui Vai dar pra Opa mais um nível É um pouquinho O dano que aumenta né Tipo 5% Vou colocar mais um aqui mesmo E tentar aqui Mais um item Vamos ver Ah lá Deu a armadura inteira Mas assim Essas pernas de fora Tão muito feias né Mas eu vou seguir assim mesmo Vamos lá Aí tem um caminho Aqui que não foi ó Cara, aqui tá aparecendo um outro chefe mesmo Não tá aparecendo Aquela estátua lá Deixa eu tentar voltar pra ela Ah, aqui ó Aqui ó Tem outra coisa ali também Tem outra coisa ali também Tem outra coisa ali também que eu consigo ver Eu não peguei Dá pra cair batendo? Dá Olha esse ataque ruim Cara de perto Muito ataque pra matar né Muito ataque pra matar né Isso é mais fraco do que outra arma Ah, agora eu até arrisco Ah, agora eu até arrisco bater naquele cara também se eu ver ele Mas acho que esse é um caminho que eu não fiz parece Ah tá, já vi onde eu tô Essa arma tá melhor viu Ah, caramba Tá melhor essa arma mesmo Não muita coisa, mas tá melhor Bom Eu lembro de ter passado aqui Ah, aqui é um outro caminho pra cá Ah, agora eu abri um atalho aqui Abri um atalho ali Tá legal, tá legal Vamos lá Só preciso tentar ir naquela estátua que eu tinha visto Realmente eu Viajei né Fiz errado Aqui não abre Vai ser um atalho também Bom, aqui é só Eu não sei se o caminho é por aqui Deixa eu ver Vamos ser loucão Vamos ser loucão Acabou a estamina, ferrou Dá pra fechar a porta? Não dá Vocês devem parar de seguir né Você é loucão, loucão, loucão Tô loucão, tô loucão Aí, 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 tô chegando Tá, a primeira coisa é que tem que parar de correr aqui Porque tem muito inimigo nesse lugar Que eu lembro Ó, inimigo para na porta, ó Bacana Ó, a porta é um porto seguro em tese Tá vendo uns barulhos mais estranhos aqui Ó, tirei a estamina dele do escudo Que legal Olha, que legal O que vocês vão vir? Um, leave my door Uh, here What's that? Slaughter? I heard Oh, how my beloveds used to slaughter so Who is me, you? No, 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 no I, I, I love you We cannot respond Should you come upon something with which I could restrain my Bring it to me Then I would Clink Olha lá Vou dar os itens pra ele Que eu peguei lá em cima Ah, meu heró Provide Ah, meu heró Olha o cara preso, velho Bem-vindo É shop, ó Não tem lista, hein Eu tenho long Líder Eu desejo que você pudesse Banner Maidens E Nosos mercados Mas nós Eu nunca Deve ter certeza O gr Ó, shop Olha Então ele vende runas Ó, danos contra o tipo de inimigo E surge a defensa up Ah, runa é o último, né Aí tem essas armaduras aqui Tipo uma cota de malha, né É, uma cheia e meio Ó, bonitona O escudão louco Oito de destreza pra usar Só que 95% de defesa física Não é 100, né Aí tem as armas Ó, tem uma arma que é a Sad Surce Mas o dano é baixinho A maioria das Sad Surce Olha A boa é essa, hein Outra magia, ó Dois de munição que usa Esse aqui recupera mana, né Pra gastar Vamos ver Essa arma Ó, o dano é muito baixo Isso aqui mesmo E é duas habilidades É uma passiva e uma ativa, né Ah lá Legal, achei um vendor Que era uma coisa Que eu queria ter achado Cinco das Suzericas Podem ser lembradas adiante Sim NPC Não Olha a rolagem que ele deu Olha Caramba Ih Cara O fato de ter perdido a mira Me deixou muito perdido Eu não esperava mesmo Bom Vou ignorar esse cara Vou tentar ir no chefe logo Que eu falei que eu ia Ó, quando eu morre acontece isso A gente não tinha morrido até agora, né Acho que eu não tinha morrido ainda Tem essa parada aqui também Que tá meio bizarra Mas vamos lá Três inimiguinhos É, aqui não vai Achei que era algum minigame Alguma coisa Vou ver como é que eu vou lidar com isso aqui Nossa Muito dano Perto daquele cara Ela não é nada, né Isso aqui Morre? Não É, então não é nada Que bom Que bom Não sei como faz Pra seguir aqui Já vou aproveitar que eu tô aqui Rezar de novo aqui Vamos lá Preciso tentar matar aquele chefe Aí eu tento usar o item do multiplayer E vejo o que acontece, né Lembrando que eu saí correndo igual louco aqui Tem dois caminhos aqui Tem um aqui em cima Em cima é tipo um atalho, né Eu consigo Chegar perto da porta Tem algum item Aqui não, né Mais fácil Vou só confirmar que o cara não vai passar É, aqui não passa mesmo Já voltaram, né Já Vamos lá, meu bichão Só falta não ser um chefe O tempo todo ficado Nada é um chefe É um chefe É um chefe Não, não é Tem outro inimigo? Tem Olha, rapaz Bonito, hein Correr um pouco menos Tem mais vendor aqui, parece Só tem mais Ai Toma É, tinha que entrar nessas salinhas Eu nem entrei Tava tão paranoico Querendo um save Olha Lá em cima usa, né Ou não É outro NPC Olha o cara todo Texturizadão Tá, é só isso, né Não serve pra nada Mais um item desse Cara, é um chocobô Final Fantasy aqui, ó Sala do Final Fantasy Ah, fala Fala sério Que bom que eu entrei aqui Pra ver isso Ah, tá Ele falou pra eu equipar Pra eu ver o negócio de lembrar Olha lá Que negócio é o tempo todo Dá start E ir no menu ali E ver se tem algum item Mexeram, né Ah, aqui que virou Deixa eu ver Reduz o alcance inimigo Detecta Ó, a referência Metal Gear, né Ele falou o negócio de melhorar item Mas eu não entendi muito bem Como que vai melhorar Meus itens, não Deve ser lá na frente A bigorna Que tem lá em cima Vamos só mais uma explorada aqui Aproveitar Antes de tentar ir No suposto chefe Ali, né Lembra que tem um inimigo Bem no pé dele Não vai ser chefe Olha, mais portas que abre Não Ai, ai, ai Que bom que essa galera Me agrou agora Mais, gente Eles caem lá de cima Então por isso que você não vê eles aqui Ai Eu acho que não vai ser chefe não Cadê o inimigo que tá bem aqui Ele já veio, né Então, gente Eu jurava que era um chefe Estátua Não é um chefe É só uma estátua Ah, meu Deus do céu Fiz tudo aquilo Tudo aquilo Alarde achando Então tá Aqui a gente vai ter dois caminhos Tem esse caminho aqui Que é onde eu morri Ai, tomei Olha Peguei o O realme dele É, aqui parece que não vai ter Tem lá na frente Tem algum item também Ruim, né Eu não consigo mexer O relevo é muito ruim nesse jogo Ai, caramba Esta mira É o hit kill Lembra que ele vai bater de volta Aí, caramba Tem duas poções ainda Tem cara de lugar que morre Vai ter mais inimigos Aquele difícil ali Sem chororô Sem chororô Morre 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 Quantos inimigos tem aqui De fato Só aquele Três, né Olha essa coisa virando Me seguindo Ó, um escudo bacana Deixa eu ver se eu posso equipar Cem por cento de físico também E é mais leve Só que ele não dá Ele não dá resistência surse Ele dá resistência degradation E tem mais estabilidade Mas eu não posso usar Tem que ter dez destreza Então larga a mão, né É ele mesmo ou é outro? É ele mesmo Ih, tá bizarro Isso aqui tá com cara O lugar que eu sei que eu vou morrer E vou perder toda a XP E não vou conseguir voltar depois, né Não, é sem saída Olha, uma espada muito louca Deixa eu ver Ah, aqui, ó O lugar que lembra, inclusive O lugar que eu peguei É o lugar que eu peguei É o lugar que lembra ela Olha, ela Ela era um gráfico 2D Ficou um gráfico 3D, né Real Wind Não posso equipar 15 de força Ah, tá valendo Não sei como é que passa Nesses lugares Ah, enfim Foi só pra vir aqui, né Eu imaginei que não era um caminho, não Tava contando com isso É o caminho lá onde eu tava Lá em cima mesmo, né Ah, vamos lá Vamos lá na bigorna Tá difícil parar de jogar isso aqui, né Tá difícil Mas já deu hora, já Já tá bem longo o vídeo E aí eu vou testar o co-op Ver o item lá do co-op Então vamos lá na bigorna Qual que é o esquema? Tinha um elevador Onde que era o elevador mesmo? Acho que é bem nessa porta ali, não é? No primeiro andar dela? Deixa eu ver Eu não lembro se é lá fora Ou é aqui dentro Então Eu acho que aqui Não é o caminho certo Ah, vai ter uma galera aqui, né Errou Ó, eu não quero matar vocês Não quero Eu quero achar o elevador Olha os caras Querem bater pela parede, velho Bom, eu vou voltar o caminho Onde que é o elevador? Eu não sei Aí se eu usar o item de teleportar Vai teleportar pro que é aqui Não é pro de lá, né Porque eu não salvei ele Tinha que irá do tether nele, né Que eu conseguia teleportar pra ele Não pensei muito Bom, cadê o elevador? É aqui Não sei o que vai ter aqui Aqui é onde eu caí aquela hora Cara, eu tô muito perdido agora Correndo assim, então Tipo, teve uma porta que eu abri que eu não entrei O elevador era lá Naquele lugar inicial mesmo, né Tô muito perdido Olha, cara Como é que perde o alvo assim? É muita sacanagem Olha, Power Star Não sei o que é isso Não Cara, ele tinha que pegar o alvo automático, né Ele tinha que pegar o alvo automático nessas horas Porque Eu tive o reflexo de bloquear Bom, última tentativa Tentar achar a escada Pra tentar usar o item lá em cima Vou tentar Eu não lembro onde é a escada O elevador Eu lembro que era aqui perto Porque Quando eu vim parar aqui de novo Eu tava aqui perto, né Só abri um atalho pra cá Só abri esse atalho O caminho daqui é esse Bom que eu tô zerado Se eu morrer não tô nem aí Caramba, eu não faço ideia Ó, ele me seguiu atrás da porta Não é aqui Aqui Não Esse é outro É outro Eu passei por aqui Mas não é esse E aí, galera Beleza? Gente Eu tô Tá, eu vou deixar quieto O lance do elevador Do ferreiro Porque Essa foi bonita Tipo, cadê o elevador? Olha o inimigo Como ele fica estranho Não é aqui É aqui Ela já vim daqui Tá bom Morre de novo Tá Eu vou Vou usar o item do multiplayer E a gente encerra Fica devendo pra vocês a bigorna E o upgrade Porque Eu não lembro realmente O caminho E não tô com paciência Pra achar Mas tá bom Pera aí Vamos usar o item do copy E chega por hoje Vamos lá Olha, restora a vida Recupera a estamina Consumível também Estrelinha do Mario, né? Ó, o capacete que eu peguei Bem mais pesado, né? Bom Consumíveis Usar Aí Ó, pegadinha Os dois jogadores Devem estar no mesmo ponto Na história Na descrição do dev Não falava isso Ele falava que era qualquer ponto Então tem uma Limitaçãozinha Assim, né? Então às vezes Se você for começar a jogar Com um amigo Você vai ter que começar Um save junto com ele, né? Começar um outro save separado É realmente algo que eu não Não esperava Entrar no mundo de um amigo Aí tem esse código Né? Então é isso Aí eu passo o código pra ele Ou Eu não uso o Steam não Uso esse sistema aqui Não é crossplay, tá? Pelo que eu tinha visto Falou que não tinha crossplay E aqui, ó Eu coloco o código Coloco o código do meu amigo, né? Aí eu hosteio Basicamente seria isso Ah, esse é o copy do jogo Mas tem uma pegadinha Sobre isso Tem que estar aquele mesmo número Ali da progressão, né? De onde eu estou na história Mais ou menos Não exatamente o mesmo lugar, né? Mas tem uma progressãozinha Aí que esse número representa E eu achei que não tinha Então essa é a pegadinha Do copy online dele Mas aparentemente Supostamente Mantendo esse número Você joga livremente Sem problema nenhum Desimpedido, tá? Segundo o que os devs tinham falado Mas tem uma pegadinha sim Do momento da história Pra joinar, tá? Isso eu não contava Ah, o que mais? Acho que é isso, né? Ah lá, destrancou A Crit Defense O próximo A Stamina Regen Speed Acho que é isso Deixa eu só ver até o final Aqui já tinha visto até o final Tinha Bom, gente Acho que dá pra encerrar Este é o The Last Hero of Nostal Gaia Já que eu posso falar em Nostalgia Ah, cooperativa online Pra dois jogadores Como você no final ali Exatamente com o funcionamento dele, né? Não tinha certeza Se ia conseguir ver isso Então tem que achar Aquele item dentro do jogo Também, né? Não é inicial Tem uma Tem um momento Aí você dá pra voltar lá atrás Que é onde você encontra Esse item Ah E a partir daí Daria pra jogar junto Né? Aí ainda é meio Meio Esquício Dark Souls Né? Que não é desde o início Co-op Tem um momento Que ainda não tem Ah Mas é isso, né? Gostei bastante De jogabilidade Achei Relativamente precisa Assim Em alguns momentos Tipo assim Hitbox Duvidoso Deu pra contar no dedo Quantos momentos foi Que eu tomei um hit Achei injusto Né? Então eu achei muito bem executado Ah É um jogo Que é bem em jogo Parece assim De fã de Dark Souls Mesmo E fizeram essa coisa De Retro e moderno Junto, né? Referência dos jogos E tal Ficou muito bacana Não entendi ainda É mundo meio sem pena em cabeça Olha lá o Dark Souls Mesmo, né? Então Acho que faz parte E Gostei bastante Realmente do resultado do jogo Apesar de realmente Sentir muita falta De um mapa Ou algo do gênero Mas é isso Espero que tenha gostado Fica aí a dica Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau